E aí pessoas que não tem preconceitos sobre a China porque assistem os meus vídeos, tudo bem com vocês? Eu já esperava aí que a galera ia curtir, né, um chinês falando sobre a China e bora aí ver o que ele tá falando sobre jornada de trabalho aqui no país e raramente eu peço isso, mas já deixa aí um comentário do que vocês acharam do último vídeo o que vocês acham desse vídeo, sobre como é trabalhar por aqui já deixa um like aí, compartilha, ajuda, né, ajuda a crescer o canal e bora ver Eu tenho uma sobre jornada de trabalho, a galera trabalha mesmo 12, 14 horas, como fala Ah, é uma boa pergunta E tu, como que é possível, para ti trabalhar essas 12, 14 horas é tranquilo ou tu já tá... Ele vai estar no Canadá, irmão Não, assim, né, tipo, eu acredito num balanço, mas eu também acredito que quanto mais você trabalha, mais dinheiro você vai ganhar, né É seu comunismo, é a liberdade econômica Assim, né, isso não é uma correlação, né, quanto mais você trabalha, mais dinheiro você ganha Porque a minha coitada, minha mãe trabalhou que nem um cavalo a vida inteira e não ganha mais do que eu ganho E a China não tem liberdade econômica, né, eles falam isso no último, no outro vídeo, no outro réptico que eu falei, que eu fiz E não, não é assim que funciona A China abriu mão de muita coisa ali com o Deng Xiaoping pro crescimento econômico E uma delas foram leis trabalhistas Eles deixaram de lado isso aí E o Xi Jinping vem mudando a direção do país Assim, forçando cada vez mais leis trabalhistas já há alguns anos E a consequência disso, inclusive, é o aumento do custo da mão de obra Empresas mudando para outros países que têm a legislação trabalhista mais frágil Como Vietnã, Camboja, Bangladesh Ainda tá longe de ser uma situação ótima Mas já é muito melhor do que 10 anos atrás Tá meio duro Mas vem cá, me explica, esse papo aí Pelo que eu li, vamos lá, chismos, de novo Eu faço, aprendi, que o João Kleber me ensinou Tem que falar o nome toda Felipe Durante, Felipe Durante Banco abre domingo As pessoas trabalham sábado Sim Domingo as pessoas trabalham As pessoas trabalham? Você trabalha de segunda a segunda? Não Sabe quem faz isso? Estados Unidos Banco abre fim de semana nos Estados Unidos também Não em todas as cidades, né? Eu nunca vi banco aberto aqui na minha cidade no domingo Já vi no sábado Quem trabalha de segunda a segunda aqui, eu sei Operador de fábrica Fábrica não tem refresco Eles têm que ter pelo menos dois dias de folga por mês E o resto, cara, se ele quiser, ele pode ficar trabalhando E a empresa tem que pagar hora extra Então o salário de um operador de fábrica Na última empresa que eu trabalhava, os caras ganhavam 7 mil RMB por mês Isso deve dar aqui uns 5 mil reais por mês É um salário muito bom Para um operador de fábrica Mas assim, o cara só trabalha 11 horas por dia, 7 dias por semana Não tem vida Não, você pode escolher Não, tudo bem Mas assim, a jornada de trabalho de uma empresa Tem final de semana de descanso ou não? Tem Tem final de semana de descanso Mas sempre entra outro pessoal Não, não, não Em escritório, não Em fábrica, sim Em fábrica, você tem os turnos como tem no Brasil Eu trabalhava fim de semana Eu trabalhei Natal, Carnaval Quando eu era operador de fábrica no Brasil Aqui, escritório, normalmente Sexta-feira vai todo mundo para casa Alguns trabalham sábado Mas a minha empresa, por exemplo, não trabalha sábado A empresa não para A empresa não para? Não, não, não Não é toda a empresa que não para Não, entendi, entendi É, vamos lá Entendeu? Mas tipo É assim, tipo O pessoal quer trabalhar O pessoal quer trabalhar Você entende? O pessoal não tem essa Tipo Ah, 8 horas bateu em ponto Tipo, eu não trabalho mais Entendeu? Eu estou vazando daqui Não, ele ganha hora extra, né? Não é essa, entendeu? O pessoal acredita nessa Quanto eu mais trabalho Mais dinheiro eu vou ganhar Entendeu? Porque ele tem hora extra É Se eu estou com vontade Se eu estou com esforço Se eu não estou cansado Por que eu não vou ganhar mais um dinheiro aí? É isso que o pessoal pensa Sim É liberdade econômica Entendi o que você quer dizer Lá, na verdade Liberdade econômica Eu não tenho a ver com isso aí Mas o chinês tem muito isso mesmo Da hora extra de trabalhar até mais tarde Eles veem isso com bons olhos O cara que fica até um pouco mais tarde Ou que vai no fim de semana Eles têm essa mentalidade Por isso que eles consideram socialismo Ver se é isso que eu estou querendo dizer Porque lá Politicamente É um lado mais Digamos Autoritário Que é essa coisa toda Sim Mas economicamente É mais liberal Não Então esse liberal Esse liberalismo econômico Proporciona ter concorrência Não, não, não O socialismo é porque Os meios de produção Estão nas mãos do governo Do estado E não na mão De burguês safado Até um certo limite Que tem muita empresa A minha empresa Por exemplo Não é estatal Tem um sócio chinês Que é minoritário Mas a grande maioria É a empresa europeia Mas as empresas grandes Inclusive as maiores Empresas tabagistas Da China São empresas estatais As empresas estratégicas Todas são estatais As maiores Trezentas empresas da China São estatais Essa é a diferença Estimulam Sabe Tipo Você quer ter dinheiro Vai trabalhar Eles não são um comunismo Eles não são Eles não são Cuba É isso Sim É tipo Eles não são Cuba Porque a China Não sofre os mesmos embargos Que Cuba sofre Tem embargos contra a China Hoje Dos Estados Unidos E aí os Estados Unidos Forçando países europeus Também A fazer esses embargos Contra a China Mas não tem como Os Estados Unidos Provocar os mesmos embargos Senão eles não vão ter Nem papel higiênico É tipo Lá você tem 25 telefonias Competindo entre elas É tão capitalista Quanto os Estados Unidos Não Sim Porque tem liberdade econômica Não Não é capitalista Como os Estados Unidos E não tem 25 Tem Grande mesmo Que eu me lembro Tem três A China Mobile A China Unicom E eu esqueci da outra E é tudo estatal São as principais Assim Sim Entendi Vocês lá então Trabalha Tipo 30 horas Se vocês quiserem E é da vontade Do chinês trabalhar Vamos dizer Tipo Eu tenho uma loja Loja é minha Certo Vamos dizer Eu tenho uma loja Farmacêutica Certo Eu estou trabalhando Eu sou dono da loja Então tipo Quanto mais trabalho Mais dinheiro vai ganhar Sim Não vou falar assim Ó Oito horas Estou fechando Estou indo para o bar Com meus amigos E ponto final Sim Entendeu Eu penso assim Entendeu Tipo Quanto mais eu trabalho Mais dinheiro eu ganho É assim né As pessoas também pensam dessa forma É dinheiro Certo Eu quero dinheiro Para sustentar a minha família Quero dinheiro Para viver uma vida boa Então você pensa Ué Por que tem que ser oito horas Entendeu Por que tem que ser doze horas Né Se eu consigo trabalhar treze horas Eu dormir depois o resto Eu consigo Entendi Entendi Se eu quiser trabalhar vinte e quatro horas O mercado é meu A lojinha é minha Entendeu É o dinheiro que eu vou pegar a minha Entendeu Por que eu não trabalharia Entendeu Por que tem que ter esse negócio Ah vou trabalhar oito horas Aí eu vou bater no bar Vou tomar um cerveja Com meus amigos Que legal hein Deveria ser assim Mas o que é legal também É você trabalhar Tipo Para cacete E você sair viajando No final do ano Ou Não trabalhar para cacete Ganhar melhor Que é o que deveria E poder viajar A fim do ano também Uma pessoa que é a favor Desse Desse regime De Das nove Às nove Seis dias por semana O que eles chamam de nove Nove e seis Aqui na China É o Jack Ma Do Alibaba O cara é o Se não é o homem mais rico Da China É o segundo É claro que o bilionário Quer que as pessoas trabalhem Doze horas por dia Seis dias por semana Enquanto ele está lá Vivendo no Japão Ele comprou uma casa Em Hong Kong Que eu acho que custou Dois ou quatro bilhões De Hong Kong dólares Eu sei lá quanto é que dá isso Em real Mas ele vai muito dinheiro Por quem que pagou isso A galera trabalhando Doze horas por dia Para ele É assim que Esses caras pensam Inclusive na China Para comprar um cachorro Para comer Bom Senhoras e senhores Esse foi um grande papo Com o meu É assim Eu nunca trabalhei Na China Ah mentira Eu trabalhei mais de 40 horas Na última empresa A gente trabalhava Dois sábados por semana Mas eu podia trabalhar Sei lá Três horas só no sábado Não tinha uma carga horária No sábado Eu só tinha que ir lá Organizar algumas coisas E podia voltar para casa Mas hoje eu trabalho 40 horas por semana 8 horas por dia 5 dias por semana E é isso aí O pessoal do escritório Só trabalha isso Claro que se precisar De uma emergência Alguma coisa A gente precisar E num fim de semana Ou num feriado A gente tem que ir Mas não é muito diferente Do Brasil Por exemplo Quando eu trabalhava em fábrica No Brasil era igual Aí vai Se precisar Eles vão pagar Tudo certinho A última empresa Que eu trabalhei Eles não quiseram pagar Hora extra Nem nada Eu ameacei processar E eles pagaram Porque a legislação Trabalhista aqui É pesada Não está no mesmo nível Do Brasil Mas é realmente Muito pesada E protege muito O trabalhador A China está evoluindo Não pode evoluir Em uma velocidade Muito grande Porque isso vai aumentar Muitos custos Trabalhistas aqui E aí as fábricas Vão tudo embora Então tem que ser Um processo Mas é muito melhor Do que era Dez anos atrás Xi Jinping está trazendo A China cada vez mais Para a esquerda E cada vez mais Focando na classe Trabalhadora E a tendência É que isso só aumente Nos próximos anos